Estamos aqui com o seu Alvantino e o seu Joel, no assentamento Belo Monte do MTD, e eles plantaram pepino e usaram as farinhas de rocha e o biofertilizante. Seu Alvantino, conta pra nós como é que tá esse pepino. É, dá pra dizer que o enfeite aqui já provou na hora, Chiquinho. E de uma hora pra outra a folha se incorporou e ela segurou a grossura da folha pra ver que a praga não ataca mais também. De uma hora pra outra, que é um que nem o outro, dá pra ver que o petilizante aprovou. E o inseto atacou? É, o inseto até parou de atacar. Até pouco tempo tava atacando, a gente tava novinha, mas foi colocada recentemente, já ficou na hora. Dá pra ver, né, Chiquinho? E até nem achou, não dá pra ver que o petilizante tá novinha, porque o petilizante tá crescendo normal. Se o senhor fosse dar uma nota pra esse pé de pepino, pra essa lavoura de pepino de 0 a 10, que nota o senhor daria hoje? Tá bem. Tá bem. Esse é o assentamento Belo Monte, do projeto de hortas. do MTD.